Bom dia! As crianças estão lá embaixo desenhando. Enquanto elas estão lá embaixo desenhando, eu tô aqui, ó, né, tem que arrumar o quarto. E hoje é segunda-feira, então é o dia que a casa tá mais bagunçada, é o dia que eu mais tenho trabalho pra fazer. Já coloquei o café pra passar, tá lá embaixo passando, eu não tomei café ainda, mas eu vou primeiro, sim, dar uma primeira ajeitada aqui em cima, já que eu tô aqui, que eu venho aqui trocar de roupa, eu vim tirar o pijama, pra não ficar subindo e descendo muitas vezes as escadas, que é cansativo, né? Espaço, cabel, espaço, o ar. Cadê o ar? Paço, paço. Cadê o ar? O ar? Esse que é o desenho. Então, mas onde que tu fez o ar? O ar? É. Esse que é o ar? Não, esse que é o ar. Esse é o o? O o? Aham. Esse. Depois eu ensino pra ti o ar, tá? Tá. Isso, com meu relógio. Paço, não vai pegar teu relógio, tá? Por quê? Na mão hoje? Só me dá. Mas por quê? Fala comigo! Porque quando a gente erra, tem consequência o nosso erro. Quando a gente faz uma coisa errada, às vezes a gente perde uma coisa boa, entendeu? Tu perdeu teu relógio hoje. Amanhã só que tu vai ganhar teu relógio. Ó, terminei só. Só arrumei a cama. E eu vou arrumar agora a cama das crianças aqui. Que na verdade, o quarto deles não é eu que arrumo. É eles. Né? Quando eu tô com muita disposição, eu dou essa... Essa, como é que se diz? Essa colher de chá. De eu mesma... Nossa, a gente precisa urgente pintar meu cabelo. Eu vou pintar meu cabelo hoje. Olha só. Vocês acham que eu não tenho cabelo branco, né? Olha aqui a quantidade. Eu tenho muito cabelo branco. Amor, você arruma a nossa cobertura? Amor, você arruma a nossa cobertura? Não, eu não arrumo a minha cobertura de vocês. Eu só vou guardar as cobertas. O resto vocês arrumam. É, o resto. Amor, você dobrou a minha... Amor, mas você dobrou a nossa cobertura? Eu só vou dobrar essas coberturas aqui porque elas são muito grandes e vocês não dão conta. Vou pegar as roupas que estão no banheiro pra lavar. Aí vou descer e já vou ficar lá embaixo pra dar uma ajeitadinha lá. Depois eu subo aqui em cima só pra passar o aspirador e passar um pano. Podem, crianças, podem arrumar a cama, sim. O mais difícil de lidar com o serviço, assim, é o Gabriel. Oi, Thor. Thor tá ali. Gabriel. E essa aqui é a roupa que tava na máquina, que tá seca. Eu raramente uso a função de secar da máquina porque acaba gastando luz, né? Mais do que necessário. Quando tem sol eu estendo ali, normal, no sol. Mas ontem tava chovendo e eu tava com muita roupa pra lavar, muita roupa acumulada. Então eu acabei usando essa função e ela já tava seca na máquina. Aí eu coloco pra lavar à noite. De manhã tá sequinha. É só tirar da máquina. Gabriel fez arte hoje de manhã. E bater. Às vezes eu coloco de castigo. Mas de ficar brigando, assim, batendo, essas coisas assim. Eu vou lá e pego o que ele mais gosta e escondo. Ó, ficou sem. Fez arte? Ficou sem. Aí isso aí eu acho que é pior. Porque eles ficam bem revoltados. Sim. Não, ó o estilo da Helena. Mostra, Helena. Mostra teu look. Ui. Mostra teu look. De bota. Short. Ai, vai pra roça. Deixa eu ver. Arrumou toda a minha cama. Arrumou toda a tua cama? Ai, que linda. Eu só tô arrumando. É o jeito, é assim que eles arrumam, né? Amor. É o jeito que eles conseguem, né? Amor. Amor, eu só tô arrumando. Tu tá arrumando? E você não é mais me. E a minha cama já está com a cola. E você é... E não se quer. E você tá com a bola. E hoje eu tô com o fim. E você não tem... E você não tem... E você não tem... E você não tem... Deixa eu arrumar aqui a tua frente. Sim. E você não tem... Pronto. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje, a gente tá com a minha cama bonitinho. Ai, eu tô com a minha cama. Minha cama. Minha cimita. Vamos, Helena. Desculpa, bebê. Olha aqui. Não pode ser mal, tá? Por quê? Porque se tu for mal, tu perde tudo que é bom. Tem que ser bom, tá? Terminou de arrumar tua cama? Ainda não. Ainda não? Então terminou. A mamãe vai passar uma atividade, tá? Tem que passar os pedras na sala. Mas antes eu vou tomar café. Eu vou passar uma atividade pra eles fazerem. Enquanto eu preparo o café deles. Vou fazer um ar lindo aqui pra vocês pintarem, tá? Daí vocês pintam o ar, tá? Esse daí é o meu. Esse daí é o meu. Esse daí é o meu. Tá aqui embaixo. Esse aqui é um ar. Ó, Helena. Quer pintar o ar? O ar não. Não, o ar. Igual da Helena? É. Não, não vai. É, 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 é. Aqui, ó. Aqui. Onde? Aqui. Pronto. Vai pintar o ar. Vai pintar o ar. O teu ar de que cor? De rosa? De que cor que tu vai pintar o teu ar? Olha. Tu vai pintar o teu ar de que cor, Helena? Esse aqui. Sei a que cor, mamão, preto, preto e marrom. Eu gosto de ser a cor de popó. A cor de popó, tu não gosta de que cor que é. É azul. Isso. É azul. E vou por pintar. Pronto. Já tomei café, dei café pras crianças, arrumei. Tinha que editar um vídeo hoje. E ainda as coisas estão ali. As coisas que a gente tomou café. Mas antes de arrumar ali, agora eu vou tirar o pó. Tirar o pó aqui da estante, tirar o pó lá dos quadros. Oi. Eu não fiz o pão. Pão? Tu quer mais pão? Sim. E você não fez, então eu não vou pintar o seu pão. Ai, meu Deus. Eu vou fazer, então. Segundo o pão que a Helena come, depois de comer um monte de bolacha. Não quer uma banana, filha? Não, eu quero um pão. Come uma bananinha. Pão, pão. É pão, é pão, é pão. A gente tenta empurrar a fruta. Às vezes eles comem fruta, mas é difícil. É mais massa mesmo, sabe? Pão, bolacha. Então eu vou fazer o pão da Helena. Aí enquanto eu vou passar o pano lá em tudo, depois eu venho pra cá limpar as coisas pra cá. Mas eu tenho que ter essa ordem certinha pra fazer as coisas. Porque senão eu me perco e eu não consigo fazer nada. Porque eu sou um pouco desorganizada, assim. Eu preciso me organizar e fazer certinho, assim. Todo dia eu faço isso. Então aí todo dia eu faço isso, aí dá certo. Se eu perco a ordem, gente, sai tudo errado, não consigo fazer nada. É uma coisa meio doida, né? Que eu tenho. Acho que é um problema mental, sei lá. Mamã, quero pão. Tá bom, quer pão? Quer pão com margarina? Sim. Pãozinho caseiro, gente, que eu mesma fiz. Muito saudável, né? Pão é uma coisa saudável. Às vezes as pessoas pensam, ah, não é saudável o pão. Se é feito em casa, se é caseiro, é saudável, sim. Não tem nada de conservante, não tem nenhum aditivo químico, não tem nada. É pão. É nosso amigo, pelo menos. Pão é tão saudável porque não é trigo integral. Se fosse ter trigo integral, ia ser mais saudável, né? Tirar o pó, passar um lustra móveis ali. Depois eu vou passar o aspirador. Essa é a dinâmica. Helena, vai guardar o teu material ali. Ai, meu Deus. O que que caiu? Helena, vai guardar o teu material. Fazendo almoço, fiz macarrão, frango, feijão. Aí vou ver o que tem em salada ali, acho que tem pimentão. E agora é uma hora. A Rafaela já chegou da escola, ela tava arrumando o quarto dela. E hoje é segunda-feira, então era dia a dia eu postar vídeo no canal. Aí eu meio que dedico uma parte da manhã pra isso. Mas me atrapalha o dia todo porque eu fico bem... Bem perdida, assim, por exemplo. O almoço agora, uma hora da tarde que eu tô terminando. Oi, fala baixo aqui, cara. É, então tá. O Gabriel tá lá em cima fazendo bagunça no quarto. Né, que tinha arrumado. A Helena tá aí desenhando. Aí eu pedi pra ela guardar as coisas ali agora. Porque a gente vai almoçar. E ela não guardou ainda. Então... Então agora vocês entendem, né? Porque eu diminuiu um pouquinho também o ritmo dos vídeos. Porque eu não tava dando conta. Quando as crianças forem pra escola, quem sabe? Eu deco. Terminar o almoço aqui, a gente vai almoçar. E... Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Tem que colocar a bateria pra carregar porque está acabando a bateria. Dá oi, Rafa. Já almoçamos, limpamos a cozinha. Agora eu já passei o aspirador. Tô passando agora pano aqui no chão. O aspirador lá em cima também. E aí essa é a minha organizaçãozinha diária. Ah, tirei o lixo do banheiro. Tirei o lixo da casa toda. A Rafaela... A Helena tá me imitando. Olha lá. Não, não é pra vir aqui, ó. Só tem marca de pé aí no chão, né? Não é pra vir aqui, não. Não, Gabriel. Tem que esperar secar, tá? Oi! Agora a gente tá indo lá na casa da minha mãe. Porque tem que pegar a boneca. A minha sobrinha vai me prestar uma boneca pra Rafa fazer aquele trabalho da escola de gravidez na adolescência. E... A Rafa também fez uma limpa no guarda-roupa dela e eu vou levar essas roupas lá pra casa da minha mãe. Porque ela sempre leva lá pra igreja. E ela já tem algumas roupas pra levar. E tudo aí ela junta tudo e ela mesmo leva. Hoje o tempo tá bem estranho, porque parecia que ia chover, né, Rafa? A hora que tu chegou da escola, o céu tava todo preto. E não choveu. Não choveu, né? Não. Não choveu. E agora já tá começando... Se tivesse chovido, tá tudo molhado. É, e a previsão era pra chuva. Mas não choveu, né? Acho que nem vai chover. Eu não vou deixar comer esse chão. Fui na casa da minha mãe. Tomei banho. Dei uma limpada, assim, nos meus cílios, que eles estavam caindo já. Então eu já tirei tudo. Quero deixar... Quero ficar essa semana sem. Pra dar uma arejada. Depois colocar, assim, no... Tires novos. Então eu sou assim, sem cílio, gente, ó. Pra quem tem curiosidade de saber. Talvez tenha alguns ainda, porque eu acho que não chegou a cair tudo. Eu passei óleo pra tirar. E os meus cílios são bem curtinhos. Então, por isso que eu faço alongamento em mim mesma, em casa. Pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal. Onde eu ensino a fazer alongamento de cílios em casa. Não deu tempo de pintar o cabelo, como vocês estão vendo. Fui na casa do meu irmão. Cortei o cabelo do Gabriel. Na verdade, o meu irmão, né? Com o teu cabelo do Gabriel, porque o meu irmão sabe cortar cabelo. Né? Mostra aqui. O teu cabelo agora, como é que tá. Ele arrumou como ele pôde, né? Porque eu estraguei muito o cabelo do Gabriel. Eu fui cortar o cabelo do Gabriel na tesoura. E acabei com o cabelo dele. Ficou horrível. Mas agora já tá mais ajeitadinho, né? O tio conseguiu, né? Dar uma arrumada no teu cabelo. Helena está dormindo. Ah, e fui lá na casa do meu irmão. Pra pegar uma boneca da minha sobrinha. Pra Rafaela poder fazer o trabalho da escola dela. Porque são gêmeas, né? E a minha sobrinha tinha um bebê igualzinho da Helena. Então eu fui lá pegar. A gente foi lá pegar o bebê pra Rafaela poder fazer o trabalho dela. E os bebês estão aqui. As gêmeas. As gêmeas estão aqui. Uma teta de calcinha, ó. Elas são iguaizinhas, elas são as mesmas, ó. Tudo bem! Tudo bem! E é a mesma boneca, ó. Então esse daqui é o bebê da Rafa. Vou colocar assim um saco de arroz, um saco de feijão dentro delas. Ah, tá! Ah, tá! Pra elas terem peso de bebê de verdade. Porque assim é muito fácil, né, Rafa? Assim é muito fácil ter filho, né, Rafa? Tão levinho assim pra carregar. Tu tá gostando desse trabalho, né? De levar os bebês assim. Brincar de boneca na escola. Tão fazendo a tarefa? Uma tarefa bem nojenta. É, nojenta por quê? Ciências. Ciências? E o que vocês estão aprendendo de ciências? Doenças transmissíveis, gravidez, adolescência, não sei o quê. Ah, sexualidade. Deve ter aquela coisa feia lá que aparece. Ai... Tá mostrando a parede? Ah, tu tá aprendendo isso no comput... Tu tá vendo essas coisas no computador? Não, a senhora mostrou uma imagem de verdade pra gente que acontece. Ah, tá. Ainda tenho que dar umas feridinhas na periquita. Fui. Aham, é bem lindo. Pois, né? É incrível. Vamos ver aqui, né? Vamos ver. Isso aqui é sífilis. É de sífilis. Sim. Isso mostra. Cuidado com que tu abre aí. Tchau, pessoal. Te peço um jogal, um desfito. E curte um monte de peixe. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.